E o que é economia colaborativa? Economia colaborativa também é esse consumo compartilhado. E eu adoro esse slide, ele fala assim, ó. Eu não preciso de uma furadeira, eu preciso de um furo na parede. Poderia passar horas falando sobre isso, mas eu quero que vocês lembrem disso. Como é que eu penso em que eu não preciso mais daquele material, mas eu preciso daquele serviço, aquele acesso, aquele token, aquela coisa. E aí eu posso compartilhar. Pense nisso em qualquer tipo de indústria e dá pra pensar muito longe. Tudo isso que eu tô falando é pra dar uma visão geral da economia colaborativa, do consumo compartilhado, do financiamento coletivo, que é o crowdfunding. Isso são todos grandes indústrias que mudaram muito a indústria de serviço, troca de valores, acesso a mercados, a questão de onde o acesso muitas vezes é melhor que a propriedade e vai mudar. Na Europa tá mudando muito, aqui no Brasil um pouco mais devagar, mas também, paulatinamente, tá trazendo muita mudança. Eles têm em comum uma coisa, interação entre parques. Todo mundo é livre, autônomo para se interagir. Não tem mais o diretor, o líder ou alguém, escolhe quem pode falar com quem. Não tem mais hierarquia. É tudo entre parques, é em rede. Eu vou voltar lá. Vocês se lembram disso aqui? O cara em 62 falou, olha que loucura. A resiliência, todo mundo em rede. Isso aí tá começando agora a entrar no mercado global e mudando. A interação entre parques, ela tem duas coisas importantes. A mais importante é confiança. Vocês que são de empresas, são líderes de empresas, trabalhar confiança no diálogo com os seus consumidores, no diálogo com os fornecedores, criar redes resilientes, que nem a resiliência do dele falou. Isso é sustentabilidade. Isso é trabalhar um bom negócio. Isso é trazer também lucro. Porque você vai estar trabalhando em rede e as pessoas, entre pares, em diferentes níveis, vão estar ajudando porque você tem um propósito, tem algo diferente. E, obviamente, isso tá ligado à reputação. Tanto que empresas podem cair, perder valor de mercado hoje, muito rápido. Se um cara lá na Domino's Pizza, filma que um dos... A DNA está dando um guspe ali, botou na web, na hora, em um minuto, subiu na web, cai a ação em 10%, pode ser 200 milhões de dólares. Então, essa sociedade em rede, esse novo poder social em rede, ele é que muda muita coisa. E, obviamente, não é um bom negócio.